Veja que vídeo mais impressionante, um cachorro da raça Bully Kuta parte pra cima de um leão. Continue assistindo para entender melhor o desfecho. Bully Kuta, esse nome se traduz literalmente como um cachorro muito enrugado, onde Bully significa fortemente enrugado e Kuta significa cão na língua indiurda. Embora originalmente a raça tenha se desenvolvido na Índia, hoje em dia sua grande maioria encontra-se no Paquistão. É uma raça de cães molossos do Oriente Médio, utilizada em rinhas. O Bully Kuta, que também é conhecido como Mastim Paquistanês, descende do extinto alão, um tipo de cão usado pelo exército persa em batalhas. A raça é considerada paquistanesa pelo fato de ter se desenvolvido em grande número no país, superior a qualquer outra região. Na Índia ainda se encontram alguns exemplares do Bully Kuta, que são mais aproximados aos Mastins locais. Um Bully Kuta tem quase o mesmo tamanho de um dogue alemão, porém é mais musculoso que ele. Possui cerca de 1,10m na altura da cernelha e pesa até 90kg. Se apresentam em várias cores, mas o mais comum é o branco. Suas orelhas são comumente cortadas. São cães extremamente rústicos e independentes. É um dos cães de guarda mais dedicados. O temperamento do Bully Kuta faz dele um cão bastante territorial. E tal como muitas raças, não toleram cães do mesmo sexo e do mesmo porte. No vídeo, o leão ainda era muito jovem, mas não foi difícil reparar quem era superior. Veja que o leão inicialmente fica em posição de ataque, mas está preso por uma corda. O cão fica numa postura onde sua cauda fica levantada e seus olhos fixos no oponente, além de rosnar. É quando ele parte para cima do leão, que reage instintivamente e agarra seu pescoço. O felino largou logo em seguida, mas se quisesse, poderia finalizá-lo rapidamente. O Bully Kuta ainda insiste na briga, no que o leão tenta se sair. Os irresponsáveis conseguem parar a confusão, mas nesse breve confronto podemos ver a superioridade do felino. E aí, o que acha? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir.